E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera, trazendo mais um vídeo. Eu sou o Pedro Gantel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Dragon City no meu canal. Galera, vídeo de hoje mais cedo ficou muito bom, eu testei o Dragão Renascido Nobre, eu acelerei todos os dragões da Corrida Heróica. Então se você não assistiu, assiste aí, ficou muito bom. Temos o nosso grande guerreiro aqui, se você não entendeu nada, assiste o último vídeo que ficou muito bom, beleza? Vídeo de hoje galera, tô aqui na Corrida Heróica. Que Corrida Heróica, Pedro Gantel? Meu Deus, já acabou a Corrida Heróica. Tamo aqui no aniversário de oito anos do Dragon City, temos coisas muito importantes para conversar, porque... Cara, temos muita coisa importante, porque teve essa Corrida Heróica e agora é aniversário do Dragon City. E tem uma coisa muito polêmica no jogo, que é isso cara. Baú das oito velas. Comemore o oitavo aniversário de Dragon City. Recolha oito velas de aniversário e ganhe uma surpresa. Como que vai funcionar isso galera? Você precisa coletar oito velas dessa, e com oito velas dessa você vai conseguir ganhar este baú aqui. Que vai vir ou um dragão titã, ou um dragão heróico, ou um dragão VIP mítico, ou um dragão lendário. Cara, tem uma probabilidade aí, o jogo não fala da probabilidade, ele não fala se é grande a probabilidade de um heróico. Provavelmente não, provavelmente não é. E esse daqui é o VIP mítico, e esse daqui é o titã. Se você não conhece o titã, ele tem meio que um bloqueio, não sei se estão todos os titãs que tem bloqueio. Mas tipo, é meio que um escudo que o primeiro ataque que você dá nele não atinge ele. Atinge o escudo pra você quebrar ele, beleza? Eu acho que é isso que vocês entenderam. E aí você pode achar as velas, ou os doces, não sei porque que tá doce aqui, sendo que é uma vela, não sei. Você pode achar os doces, quatro você encontra no evento novo, de oito anos do Dragon City, já mostra pra vocês como que é este evento. Dois, você consegue assistindo vídeos. Um, você consegue no daily do jogo, é só você entrar amanhã no jogo que você vai conseguir essa vela. E um, é nas missões, galera. Como que funciona, eu vou estar mostrando tudo pra vocês. E como vocês podem conseguir esse baú, eu não sei se eu vou conseguir. Mas galera, se vocês se esforçarem, vocês realmente... Realmente, pelo amor de Deus, né Pedro? Realmente é complicado. Vocês realmente conseguem, mas vocês tem que se dedicar. Eu só não vi aqui ainda, aonde que eu consigo essas velas, ó. Beleza, você tem que assistir uma quantidade de anúncios, e aí na oitava você consegue. Eu acho que nesse de anúncios, é bem tranquilo você conseguir as velas. Até porque você tem três dias pra isso. Então, eu considero que duas velas dá pra você ganhar tranquilamente, só nos anúncios. Uma é entrar na manhã, então eu sugiro que três velas sejam extremamente tranquilas de você ganhar, somente nesse evento. E um, na missão. Então, essa vai ser mais difícil, porque você vai ter que entrar toda hora. Eu fui ver aqui nas missões, e é meio complicado, porque você tem que entrar toda hora, ó. Tem dez fases, e acaba em dois dias e vinte horas, e são seis horas. Ou seja, você vai ter que entrar no jogo toda, toda hora. É bem difícil isso daqui, você tem que botar um cronômetro de seis em seis horas, pra vir fazer essas missões aqui, pra você conseguir essa vela. É uma vela bem mais difícil de conseguir, cara. De verdade, é bem mais difícil. É, mas como eu tô familiarizado com esse daqui, que eu tô tentando botar meu heróico da corrida heróica uma estrela, pra quem não viu vídeo passado, sim, cara. Eu tô tentando botar meu dragão heróico uma estrela da corrida heróica. Vamos ver se eu vou conseguir, eu vou chegar nesse teste. Meu Deus, precisa dele, level 17, cara. Agora que eu vi, meu Deus, deu ruim, deu ruim, deu ruim. No final, acho que até level 30 precisa deles. Meu Deus, vamos lá. Eu vou ter que fazer alguma coisa em relação a isso. Eu só preciso alimentar meus dragões. Tá, esquece isso, depois a gente conversa sobre isso. Próximo vídeo. Esse vídeo não é foco disso. E temos aqui o eventinho. Já mostro pra vocês como funciona o eventinho. Na verdade, eu vou mostrar agora, porque é a única coisa que sobrou. Que é o evento. Que a gente dá pra conseguir 4 velas nele. Lembrando que você tem que conseguir as 8 velas pra conseguir abrir esse baú. Tá, se você não conseguir as 8 velas, você não vai conseguir abrir esse baú. Então, vamos lá. Vamos clicar aqui. Ilha do aniversário. Cá estamos na ilha. Cês já sabem como funciona esse evento, né? Pelo menos eu acho que cês sabem. Como funciona o seguinte. Lembrando de 6. O máximo pra você conseguir é 600 moedas, se eu não me engano. E aí vai resetando a cada 8 horas. Ou seja, você entrou no jogo, coletou as moedas, batou a Leoliga. Conseguiu o máximo de moedas que dava pra conseguir o evento. Beleza. Aí tem um período de reloadiamento, se eu posso falar assim. Que é tipo um tempo de 8 em 8 horas. Eu acho que é das 15 às 22. Das 22 às 8. Das 8 às 15 horas. Esse é o período que dá pra você coletar. No total dá pra você pegar mais ou menos 5.500. Se for meus cálculos, é por aí entre isso mesmo. E aí é isso, cara. Aí você consegue. E aqui estão as velas. Tem uma vela aqui. Tem uma vela aqui. Tem uma vela aqui. E tem uma vela aqui. Eu acho que não é tão difícil, cara, da gente conseguir. Na verdade, eu não sei. Eu não tenho um mapa desse evento. Então, eu não sei quantos que é pra andar mais ou menos aqui, cara. E não sei se até aqui você gasta 5.500 de moeda ou mais. Bom, eu vou tentar. Eu não tenho mapa. Eu não sei se você precisa de mais 5.500. Mas se você precisar de mais 5.500, você vai ter que pagar. Infelizmente, é a vida. É assim. Até no aniversário, os caras querem que você pague o jogo pra ele. Infelizmente, é o Dragon City, galera. Eu não tenho culpa. Vamos andar aqui, então. E já vamos pegar a nossa primeira vela. É a primeira vela que eu vou pegar. E eu acho que eu vou tentar assistir os anúncios. Eu vou tentar pegar essa vela. Talvez eu consiga, porque eu vou ficar bem focado no jogo nesses 3 dias. Pra conseguir meu querido dragão heróico 3 estrelas, cara. Por mais que eu não sei se eu vou conseguir, eu vou me esforçar ao máximo pra conseguir ali 3 estrelas. Beleza? Vamos lá, então. Vamos passar aqui. Vamos andar. O caminho é normal. Vocês sabem, né? Como que é o caminho. O caminho mais forte é muito tranquilo de ver isso. Eu não preciso mostrar pra vocês. Então, eu só vou avançar aqui com vocês. O bom que dá comida esse evento. Isso é bom, cara. Eu tô precisando de comida. E se esse evento dá comida, isso é muito bom. Esse é o bom, pelo menos uma vantagem aí. E vamos lá. Vamos andar mais esses 80 aqui. Tranquilo. Beleza? 14.000. E agora vamos pegar a primeira velinha, cara. Vamos abrir ela. E... Beleza? Conseguimos a primeira vela de aniversário. A primeira de 8 que eu preciso pegar. E eu já gastei 800 aqui, cara. Só nesses baús eu já gastei 800. Eu nem consigo chegar nesse dragão aqui, que é um dragão raro. Dragão Dorit. Olha que bonitinha, cara. Eu achei muito fofa, cara. Gostei dela. Lembrando, galera. Eu sou o Pedro Gantley. Se inscreve no canal e deixa o like no vídeo. Agora sim, vamos de batalha. Vamos batalhar. Já falei tudo sobre o evento pra vocês. Agora eu desejo uma ótima... Uma boa sorte pra vocês. E... Ah, conseguimos revocar o Dragon Kratos falando nisso. Vamos terminar aqui. Os próximos dragões Kratos eu já vou conseguir revocar em breve. Calma, julgo. Eu só preciso terminar que eles completem aqui. 12 horas. Aí eu já vou tentar fazer mais Dragon Kratos. No vídeo de amanhã eu já vou tentar fazer mais Dragon Kratos. Então tá tranquilo. E é isso. O meu Dragon Kratos 12 estrelas tá terminando de fazer. Acho que falta muito pouco tempo. Faltam 10 horas somente. E vai ficar tudo tranquilo. Vai ficar tudo suça. Vai ficar tudo suave. In the night, beleza? Vamos lá então, galera. Vamos de arena. Lembrando que o Dragão Renascido Nobre, o guerreiro, o grande guerreiro, eu testei no vídeo passado. Então se você não assistiu o vídeo passado, pelo amor de Deus, assiste, cara. Pô, eu tô implorando aqui pra você assistir. Você não vai assistir? Pô, maldade. Vamos lutar então, galera. E vamos ver quem que nos espera aqui, ó. Temos o Carles. Já toma punho de guerra, Carles, na cara. Beleza? Não levamos ele. Eu preciso saber quem que dá dano contra o meu. Deixa eu ver quem que dá dano contra ele. Ele é azul. Calma, vamos ver. É planta dá crítico contra ele. E noite dá crítico contra ele. Beleza, ok. Punho de guerra na cara dele. E então esse daqui não vai dar crítico contra mim. Não vai dar crítico. Então já leva comeia na cara. É que ele é elemento muito comum, galera. Por isso que o Virago Nobre leva crítico muito fácil. Planta é um elemento que qualquer dragão tem, tá ligado? E o outro também. Que eu já esqueci qual que é o outro. É noite também. Qualquer um tem. Evoluímos. Promovido, cara. Nossa, eu nem percebi. Ganhamos 510 mil de comida. 4 de gema. 670 mil de ouro. Evoluímos, cara. Estamos na guerra. Agora vamos ver. Não, a gente não tá na guerra agora, né? Proibido heroico. Agora estamos com o que? Com o nosso querido Lobão. Com o Clovis. E com o Spik, mano. Eu preciso botar o nome do meu Contente. O nome do meu Maxaura vai ser Lobinho mesmo. Vai ser Lobo. E tamo com o Clovis. Beleza, vamos batalhar então, cara. Nossa, eu nem analisei os oponentes. Eu nem sei se a gente ganhou ou não. E ele já deu um dano imenso em mim. Deixa eu ver em quem que ele dá dano aqui. Tá, ele dá dano no meu... Putz, ele dá dano em todo mundo aqui. Vamos continuar aqui mesmo então, cara. Toma esse dano pra ficar esperto. Putz, eu acho que eu vou perder ele logo de cara, mano. Eu não queria isso. Calma aí, vamos analisar aqui, ó. Esse daqui dá crítico contra meu Maxaura. E esse daqui dá crítico contra meu Burbi. Meu Burbi é o quê? Ele é noite. Calma aí, vamos analisar aqui. Noite dá crítico contra o quê? Luz dá crítico contra noite e terra. Luz e terra. Esse daqui não tem luz, não tem luz. Beleza, vamos botar meu Burbi. Meu Burbi não leva crítico aqui. Buraco negro. Levamos o Boa Clovis. Ok, levamos o primeiro. Ok, já veio o que o Maxaura é forte contra. Será que eu levo? Maxaura, leva pra nós, vai. Criou a janela na cara dele, levamos. E agora sim, ele não tem que ir contra mim. A gente vai levar a batalha pra casa tranquilamente. Ah, eu entendi porque deu tanto dano. O Dragon Content não tá melhorado, galera. Ele não tá com 37 mil de vida agora. Ele só tá com 28 mil, cara. Nossa, ele ganha 11 de mil de vida a mais. Só com aquilo, cara. Muito forte. Levamos vitória pra casa. Vitória Royale e... Eita, Maxaura, Gélido. Ok, esse daqui vale a pena eu pular. Esse daqui não vale a pena eu continuar. Beleza, esse daqui eu ganho tranquilamente. Eu não preciso nem olhar pra tela do jogo. Que esse daqui eu vou ganhar, eu tenho certeza. Toma Redemoinho na cara. Eu preciso melhorar meu Burbi. Eu vou usar esses carinha aqui pra melhorar meu Burbi. Pra botar ele a mais logo. Ele tá no ar, galera. Buraco negro. Pra ficar esperto, forte. 24 mil de dano. E agora só sobre esse metal aqui. Vai dar crítico contra mim. Toma Buraco Negro na cara então. Pra ficar esperto também. Vai levar crítico contra mim. Tá achando que é o quê? Tá achando que é o quê? Tá achando que é o quê? Não é nada, cara. Vamos abrir o baú de guerra. Vamos ver o que pode vir de interessante aqui. Dragão Chefe dos Céus. Dragão Obesidiana. Dragão Atemporal. Dragão Belicoso. Mas nada muito interessante. Galera, eu vou tá deixando o vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo. Se eu ajudei nas dicas. Por favor, deixa o like. Se inscreve no canal. Eu trago vídeo todos os dias. Dois vídeos por dia. Então não perde. Muito obrigado, bicho. Valeu, falou e fui, galera.